Agora, em 24 de setembro, foi aprovado o projeto de lei 185 de 2019, que é de autoria aqui do vereador Ayrlon Jacques, do PSL. Esse projeto de lei prevê que os ônibus, o transporte coletivo, deva parar para mulheres, deficientes físicos e idosos das 21h até as 6h da manhã. Vereador, qual a importância de se colocar essa parada extra fora dos pontos de ônibus, principalmente para as mulheres? É uma medida de combate a essa violência crescente. Itajaí hoje é a primeira no ranking em violência contra a mulher e essa medida vai auxiliar nessa questão. As mulheres geralmente param muito longe dos pontos de ônibus e o ônibus vai fazer a parada, claro que com segurança, essa lei vai ser regulamentada pelo urbanismo, pela empresa, para parar o ônibus com segurança, mais perto da casa das mulheres, idosos, deficientes, para eles descerem com segurança e não fazerem um caminho muito longo, que passa por terreno baldio, por construção e se colocar em situação de risco. E com isso o senhor prevê que possa ser reduzido principalmente o número de estupros e agressões? Exatamente, essa é a intenção, é uma medida preventiva, já é feita em outras cidades, inclusive eu consultei a Transpedade, eles falaram que vão sim, que é possível, eles já fazem em outras cidades que tem essa lei, então é uma medida eficiente, eficaz e aonde tem essa lei, caiu o índice de violência contra a mulher. Mas não atrapalha o trânsito, não é vereador? Não, justamente já é num horário avançado da noite, que é o horário mais perigoso para as mulheres, das 9 da noite às 6 da manhã, onde o trânsito não é complicado, o trânsito é bem mais tranquilo e é óbvio que o ônibus não vai parar no meio da rua para a mulher descer, ele vai encostar num local possível, dentro das condições do motorista, para essa mulher descer mais próximo da sua residência, então não vai ter problema nenhum com o trânsito. Medidas alternativas também a isso, deva ser melhorado, iluminação pública e outras medidas, tem que ser tomada junto? Tem, a minha esperança, pena que eu tenho pouco tempo aqui na casa, é que realmente os vereadores tragam mais medidas e soluções para a gente, a gente não pode aceitar que Itajaí seja a cidade mais violenta do Estado em relação às mulheres. Então, iluminação pública, por exemplo, no mundo inteiro é sabido que sempre que se ilumina mais, se causa mais segurança. Então, entre essas, e o meu projeto também, que ensina a defesa pessoal para as mulheres, então tem várias medidas que a gente precisa fazer, não é nem questão de achar se dá ou não dá, a gente precisa agir e parar de achar que não dá, porque a gente não pode aceitar esse infeliz ranking aí.